Hugo! Levantar, Gabriel! Não, não, não! Vai, Gabriel, vai! Vai, Gabriel, vai! Seu trouxa! Seu trouxa! Não, filma aí, que eu não tô entendendo mais! Vai! Tira ele, tira ele! Tira ele, tira ele, tira ele! Não, tá no play, tá? Tá no play? Nossa, vai ser culpa garaca! Não importa, hein, vai! Tá no play agora! Eu acho que até agora eu não fui melhor agora! Eu tirei do play, mas... Toma cuidado aí, que tem que dar o play! Ele falou, não, tá gravando! Puta, acabei de apertar o botão, velho! Não, agora é tudo de novo, né, Gabriel? Começa aí tudo de novo! É mentira, vai! Compreta aí! Alguém volta lá, eu vou te dar o botão! Vai te ver! Quero gritos, gritos! E aaaah! Porra, Gabriel! Vixe, oh, hachi, mano! Hachi! Oprendeu até daqui pra geração! Porra, vixe, 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 mano! Esqueci nem, velho! Eu ia sair! Porra! Pegou no timono, mano! Ah, não, Gabriel, olha! Porra, porra, porra! Porra, vixe, vixe! Essa validade de top vocês acham o asa! Último! Merdeu, chame! Merdeu, chame! Vixe! O colégio! Vai pro colégio! Colégio! Devolução! Ele não foi WM, Gabriel! Foi o Wu! Perdeu, chame! Foi fofo! Matos, Deus! Vixe, você acha que esses outros colegas, né? Ah, você é um paro! Mas pega o ar, né? É, apoia quieto, mano. Não, apoia quieto que eu sou moça. Vai, Gabriel, reage. Seu estremeço. Seu notaria. Vai, Gabriel, faz alguma coisa. Ele quer jogar o Hugo de Seoi a 300 metros de distância. 120 quilos de pura barriga. Ajudou a pular. Morto você, tá? Mas sabe o que? Ele faz um bandinho. Daí eu quero fazer cabine. O que foi isso, velho? Vai. O que aconteceu, velho? O que aconteceu? Vai, fofinho. Boa! Boa do jiu-jitsu. Finaliza ele. Joga o peso nele. 150 quilos. Vamos. Acabou o tempo. Não começou. Não começou a morrer. Tava no pause aí. Acho que já deu 3 minutos. Pelo que passa é com 3 dígitos. Pelo que passa é com 3 dígitos. Vamos roubar a gente sem não ter esses caras. Aê? Tô tendo sua vida. Peraí que minha mãe tá te chamando. Peraí, Gabriel, falta um Matula. Vamos lá, Matula, Gabriel. Não, peraí. Vai, Thomas. Você contra o Gabriel. De novo. Já foi, já. Falta quem? Falta o Antônio. O seu aluno, André. O Antônio, não tá aqui o Tom. Eu vou lá, eu vou lá. Posso te dar uma volta na faixa C? Quem diria que esse dia ia chegar, né? Quem diria, né? Dava 3 voltas na faixa C. Faldade disso, hein, Matula. A época que o judô era o judô. No meu tempo, o judô. Naquela época. Naquela época. Existia com o Kashi, dois suízes. Que como? Não só com aquele. Aqui não tinha o judô, viu? Naquela época podia arrumar o pedro, mano. Ó o seu. Podia jogar o cara assim. Podia jogar o cara. O te mata, o te mata de cabeça. Podia atacar de baçã. Podia atacar de baçã. Sem nenhum problema. Não existia os braços. Era até a música. Uma etapa, então dois etapas não saía. Só não saía. Eu lembro que você não falou pra mim. Só, parei. Ô, Copaco! Dois etapas não saía. Os caras não estão sem fonte. Os cabelos de soltar. Se eu comigo até hoje. É porque eu sou muito bem. Se colocando um fórum pra mim. Capriero. Capriero. Que chorei. Eu acho. Se eu vou fazer um fórum pra mim. Seu. 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 XII, cara. XII. XII. Pela época que nossos esquibotos eram de ferro. Carvalhos. Carvalhos viraram o cara. Ai nós tira com o cara, nós jogávamos um pouco o outro. Era uma batalha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não avisou a filha dela, eu tô ali. Não, não. Vai, conta aí! Agora é Naruto. Isso aí que eu fiz pra você, mas não era eu. É o... É o... O que é isso? É isso aí! É isso aí, sim! Tudo bem! Tudo bom! Sim! Tudo bom! É isso aí! É isso aí, Daniel! A ver se eu acho que a gente vai te falar de volta. Eu quero saber melhor. É isso aí! Eu não vou fazer essa problema, mas não vou fazer isso. Mas ninguém lembra das pesagens que o botão era o único cara que tinha problema com peso. Ele sempre tava baixo em todas as coisas. Ele tinha que querer ter água na pesagem. Porra, o forno do amor de novo. Quando o pai foi lendo peso de 100, 200 gramas alinhado, ele me cortou meio água. Meio água rojando esse fome, é. Mas eu lembro do árbitro falar, ah, maçoura aí é de nós. Tira esse kimono, essa maçoura, pecado é de ser trolímpico. Forno pela mesa e a gente amarrou uns 3 sacos de arroz dentro do bônus do botão. Quanto o botão foi lendo peso? Ó, 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 combinou, hein? É... Será que nem lá, porém, cá o azar, pó combinaram. Gostinho... Você quer que usava? É Gostinho, moleque. Clicada pro Gostinho, cara. É Gostinho, Zão! Vamos lá! Dez segundos! Sempre dez! Três, sete, dez segundos! Falta dez segundos! Fora que botou! Fora que botou! Isso! Dá um pataço! Boa! Toma, seu pato! Ó, uma luta que eu gostava muito era uma turiça foda! Eu também gostava! É! Era muito bom essa luta! É! É! Ricardo e Safora! Se eu não trabalho amanhã, gente! É!